E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão, é isso aí, vocês estão no canal do Rizão Brutalidade Estamos em mais um episódio, na verdade este é o terceiro episódio da nossa campanha de Heads of Iron 3 com o Japão Nós pegamos um historical plan, esse historical plan é exatamente como o que o Japão fez na guerra de fato E eu só preciso esperar esses caras terminarem aqui, que nem eu tenho usado a palavra, de se aplumarem E aí a gente... Opa, aqui... Não, tá longe Ah, seus corpos estão longe, a gente vai ter que criar uma corp aqui Ok, vamos pegar essa corp e vamos conectar ela aqui no Kitashina Ótimo Hum, nós estamos com baixa popularidade, tá ótimo Bom Vou esperar esses caras... ...se organizarem Submarine Submarine Isso aqui, mais uma divisão Aqui Ótimo É... Tá bom Agora Hum... Bom... Vamos vir aqui no nosso... Torpedo Bolt Convoy Raging Nossa Assault Ship Vai carregar... Essa corp E... Essa aqui Hum... não dá Essa dá Essa dá Nosso primeiro ataque vai ser aqui, ó Ok Vamos... Morco Polo Bridge Ok Ok Beleza É... Production Aí nós vamos pegar uma Medium Fleet Que essa aqui é como se fosse os nossos... Os nossos... É... Nossos Lending Craft Ok Vamos priorizar Reinforcement Reinforcement A gente já fez bastante Reinforcement Mas vamos continuar priorizando Reinforcement Hum... Peraí... Esses caras aqui vão... Pra que ele consegue descer aqui Vamos fazer a Invasion aqui Hum... Vamos ver o que a gente tem de suporte aéreo aqui Interceptor Interceptor não Fighter Bomber Não tem Range Vamos mudar ele pra cá então Vamos ver... Light Bombers Ah... Ground Attack Vamos deixar esse negócio por um mês E durante a noite apenas Agressivo Prioridade 4 Na verdade... Não... Vamos botar Passivo Prioridade 4 Na verdade nesse caso tem que ser agressivo mesmo Tá... Ah... Nossas Capitais Ok... Ó... Uma... Pra... A gente não tá em guerra aqui ainda com esses caras Hum... Ok... Pausa... Ok... Nossa... A gente já tá... Moendo a fleet dos caras com as nossas Carriers Ó... Hum... Ah lá... Ficaram prontas Ok... Uh... Errei... Sai... Sai daqui... Isso... Ótimo... Bom... Agora cabe... Vamos tentar embarcar aqui... Invadir aqui... Beleza... Bom... Expedição 37... 39... 38... 40... 40... Olha... Eles tão dando um ataque na gente... A gente não vai... Não vai... Vamos desligar os planos por enquanto... Seu objetivo é avançar um pouco... A gente já sabe que... É tomar esse pocket aqui primeiro... Terminando a gente toma aqui... Aqui ó... Cortar os caras... É... Mais battleships aqui... Ó... Patrulhar aqui... É... É... Ok... Aqui... A gente tem... Submarino... Hum... Convoi Raiden aqui... Convoi Raiden aqui... E... Ok... Bom... Olha lá... Os caras atacaram... Atacaram aqui também... Tudo bem... Hum... A gente não vai... É... Vamos pegar esse Garrison aqui... Esse cara aqui... Botar numa Corp... Ah... Deixa eu ver... Tomar uma Corp... Bom... Aqui... Vamos fazer um ataquezinho aqui... Ok... Vamos fazer um ataque aqui... Ó... Aqui eles travaram a gente... Um ataque aqui... Aqui eles travaram a gente... E aqui... Tá bosta essas nossas... Ok... Não... Aqui... Aqui... Ok... Aqui... Aqui... Ok... Vamos ver... Ó... O Fight tá pegando aqui ainda, hein... Nossa... Olha o estrago que é aqui... O que a Carrier faz... Ó... Cadê? Move pra cá... Intercepta os caras... Cadê os nossos... Demora, né... Pra eles... Virem... Ó... Os... Os Kegs... Hã? Opa... Pausa... Keg Duty... Nossa... Também... Ó... Estourando todas as naves dos caras... Mas a nossa... Vem ver... Hum... Peraí... Naval Strike... Aqui... Nossa... Eu tô quase perdendo... Quase perdendo... O Keg... Hum... Engajou... A gente aqui no meio... Hum... Engajou a gente aqui no meio... Ó... Derrubamos o Heavy Cruiser deles... Ó... Um Heavy Cruiser e um Light Cruiser... Opa... Aí tomamos o porto... Fo... Vamos tomar esse aqui também... Hum... 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 Bom, nós temos aqui... Deixa eu ver aqui... Beleza... Bom, o transporte vem pra cá. Rebase aqui. Bom, aqui a gente tomou. Easy. Não. Não, aqui ó. E tome comboio, ó. E ainda tão perdendo Light Cruiser aqui. Vamos ver como é que tá, gente. A gente perdeu o nosso keg? Perdemos o nosso keg. Então a gente já tem que mandar fazer, já mais. Flutilha. Não. Air Wing. Carrier. Level 2. 6, 2, serial. Vou botar um Mac pra cima. O Mac tá aqui em cima. 1, 2, 3, 4, avança aqui. Bom, aqui nós estamos avançando. Aqui tomamos. Tomamos aqui, é motorizado aqui. Vem aqui. Ótimo. Ótimo. Aqui a gente pode avançar pra aqui. Com uma unidade. A nossa transporte, ela vai vir pra cá. A gente vai pegar mais um pouco de tropa. E vai mandar pra cá. Ok. Mais um avanço na indústria. Pra cá. Home front. Home front. 96%. Tá. Vamos ver aqui tecnologia. Espiões pra baixo. Officers. Vamos aumentar um pouco aqui. Logo no começo da guerra. Bom. Vamos fazer leadership. Porque tá baixo nossos offices. Nossos officers, na verdade. E vamos fazer o home front. Que ele vai dar pra gente send manpower. Por 2 de decente. De decente. Que não é um problema. Ótimo. A gente ganha um pouquinho de officers também. Tá beleza. Esses manos aqui estão voltando. Pra cá. Beleza. Uma corp vem pra cá. Aí vamos pegar 1, 2. Ok. Tá vendo? Tem que ser bem rápido a coisa. Aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Transporta os caras pra cá. Beleza. O lance é que você vê, né? A gente perde muito keg, né? Bom. Aqui você vê o que eu já... Pode cancelar a missão aqui. Não, não é pra desbandar, porra. Cancelar a missão. E vamos... Vamos bater aqui. Strategic bombing. Não. Interdiction. O que se mexer, a gente bate. É verdade. Melhor a gente fazer o interdiction aqui na região. Ó. Nossa, região grande, né? Isso, interdiction. Contínuo, não. Por 2 meses. E vamos passivo 4. Somente de noite. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então, vem pra cá. Vem pra cá. Ótimo. Assim que chegar essa corp, a gente vai invadir aqui. 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 Onde que é mesmo no battle plan, que ele fala, é, aqui mesmo. Aqui. Ótimo. Opa, ganhamos uma batalha aqui. Onde que nós temos o transporte, nossas tropas aqui. Aqui nós temos mais aviões. Ah, close air support, transport plane. É isso aí. Vamos mandar suprimentos pra cá. E, interceptor, fighter bomber, naval bomber, medium bomber, flying bolt, light, close air support. Close air support, na região. Ótimo. Durante a noite. Por um mês aqui. Vamos pegar um outro. Esse passivo 4, é pra que eles não fiquem se arrebentando, sabe? Ou seja, ele não fica entrando em cima do combate e se matando, literalmente. Ele vai com calma. Bom, aqui. Vai nesse... Nesse regimento todo aqui. Opa, peraí que a gente botou aqui o... Isso aqui, isso aqui sai. Isso aqui tem alguns problemas, aqui. Ó. É. É só ficar de olho que você... Você encontra alguns regimentos com problema. Por aqui, os caras estão... Ó, tá avançando em cima da gente, hein? Vou botar um Garrison aqui pra dar uma força. Pra que a gente mandar as tropas aqui. Aí vai dar um... Uma cagada neles. Ótimo. Nossidade 4. Bom, a gente avançou aqui. Estamos avançando aqui também. Ótimo. Essas infantas de cara aqui são muito pesadas. Ó. São muito pesadas. Ok. E aí, chegaram? Nossa, que demora. Ah, ganhamos. Ok. Vamos conectar aqui no... Bom. A gente vai ter que criar outro Army. Depois eu dou um nome pra esse Army. Quinjo. Não. Ele tem que estar aqui no... No Dying Leapol? Não. Também. Bom, depois a gente conecta esse cara em algum canto. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. E... Vamos olhar no Battle Plan. Pra ter certeza onde é. É, aqui. Puts. Não tem range. Então... Vem rebase aqui. Ótimo. Fica aqui só. Ótimo. Ótimo. Vamos botar um... Um líder aqui pra vocês. Vamos. Ok. É. Nossa. O índice de Office tá baixo ainda. Produção nossa. Caminhando. Vamos ver aqui política. Vamos tirar o AI Control. War time, vamos botar esse cara aqui, service by requirement War economy, Massive, Mixed, State Press, o máximo que a gente tem, Basic Training, vamos aumentar para Advanced Training Bom, liberamos nessa brincadeira aí, 26 IC, vamos botar manual, aqui 43, Upgrades, 28, 100, 2 aqui, 99 aqui, beleza O que mais a gente tem alguma ali, Special Training, tá, e aí, vamos voltar, vem para cá, né, até terminar isso aí, 500 anos, esse fica Hum, a galera já está aqui dentro, já Você vê que aqui, ó, estamos avançando bem tranquilamente 112, 31 197 IC Vamos olhar aqui É, ó, a gente tomou Ó A gente precisa tomar isso aqui urgente deles Ok Ganhamos mais uma batalha Ok, vamos lá Pausa Quem está movendo é esse cara aqui, né, então Fica aqui Ok, ganhamos Aí, ó Isso aqui que é o esquema, ó Pronto, esses caras morreram Esses se fuderam Esses aqui Vai perder, literalmente Ó, fechamos aqui Ó, os caras estão batendo na gente Na verdade a gente está forçando um pouco a barra para cima deles Vou largar uma aqui E vamos dar Estratégica aqui É, ótimo Aí vamos pegar esse cara aqui, vamos passar aqui E vamos fazer isso Ok, e esse cara aqui vai fazer Estratégica aqui Ó Dessa forma a gente começa Ó, olha a AI tirando um monte de tropa daqui Meu, avança para cá Ó, aqui Ela está tendo que tirar a tropa Porque Ela começa a indoidecer, entendeu Porque começa a vir mais e mais e mais Ganhamos Aí, está chegando Chegou Vou botar uma Um líder aqui E esse cara aqui É aí que eu vou botar esse cara aqui no É, aqui nesse teatro Não Traits Vou botar esse cara aqui Ótimo Vamos Botar os caras aqui E vamos desembarcar aqui Invasão Ótimo Um Assault Ship aqui Hum, tá Eu vou pegar esse cara Esse não Vou pegar esse cara Vou botar no Assault Ship E vou desembarcar aqui Vendo como que o esquema é Meio que frenético Ó, aqui Cadê? Vem pra cá Na verdade A gente não vai conseguir fazer isso Não Não vai Fica aqui Cancela essa ordem Fica todo mundo aqui A gente vai ter que usar A gente vai ter que usar Assault Ship Pra fazer isso A gente jogar aqui Assim, ó Os caras E Cláu Cortar Tudo aqui E toma Score Comboio Indo pro saco Um atrás do outro Do jeito que a gente fez aqui A gente tem que fazer aqui Assim, sabe Puff Tentar cortar Entrar aqui no meio Assim, ó E fazer um Um pocket Rapidinho Descendo Tropas Ok Perdemos a batalha Bom Enquanto esses caras Estiverem batendo Esses caras são muito fracos Tá vendo? Dá apoio aqui Ok Ganhar uma batalha Aí Vamos ganhar esse espaço aqui Ótimo Ótimo Ok Ok Aqui Opa Ué Nossa Guerreira aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Onde que a gente ganhou? Tá achando eles? Patrulha aqui então Opa O fight aqui ó Onde que a gente ganhou? Aqui Aqui Ok Ok Avança aqui Um garrison Pra cá Outro garrison Pra cá Na verdade Como é que tá aqui? Não tá ruim Não tá ruim né? Então vai um garrison Pra cá É Aqui também tá ruim Pra gente Vamos desistir Dessa luta aqui Vamos desistir aqui Ó Vai dar um major defeat Ó Ó Perdemos um pouco Aqui de coisa Mas Ó Tá invadindo aqui já Beleza Aqui fica Fica esses três Avança 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 Ok Ótimo Bom A galera Nossa Que tá aqui Cadê os transportes? Onde a gente Tá perdendo aqui? Ó Tirar a corp daqui Porque senão A gente pode perder a corp É problema Ok Bom Vamos pegar esse cara aqui Botar ele aqui E vamos desembarcar ele aqui no porto Ó Ótimo Ótimo O nosso avião Aqui Cancela isso aqui E vem jogar supply pra nós aqui Hum Tá muito longe né Então Então dá um rebase aqui Você viu que o esquema aqui é frenetiquíssimo né galera Puxa pra cá e puxa pra lá Cague tá sendo feito Ótimo Aê Avança A minha irmã A minha irmã aqui tá dando suporte Dá suporte aqui Avança aqui Não Dá suporte aqui Aí Caindo mais um Mais um Mais uma invasão aqui Ah Onde estão Os nossos transportes Aqui E pra cá Ok Mas eu vou vir aqui Mas eu vou em bruto Ok Ó Ó os caras já começando a querer sair com tropa Ó já começa a bater a loucura neles Tá vendo Opa a gente tá sem tropa aqui Vem pra cá Vem pra cá Verdade Vem Vem como Strategic deployment Beleza Beleza Ganhamos mais uma batalha Ganhamos mais uma batalha Tirando esse cara aqui Todo mundo pode bater aqui Tirando esse cara aqui Todo mundo pode bater aqui Todo mundo pode bater aqui Esse cara e esse cara aqui Todo mundo bate aqui Eles tão fugindo aqui né Bom Tomamos O porto aqui Cadê o nosso transporte Onde eu pus vocês Tanto transporte Tanta loucura Tanta loucura aqui Cadê Auxilio Vessels Ah não Aqui Gleaner Gleaner Vem pra cá Vem pra cá Dar um rebase aqui Que a gente vai jogar tropa aqui agora Você vê que o lance É fazer isso né Deixar AI Louca Da vida Bichona Fica desesperada Sem saber o que tem que fazer Ó Popularidade média Aí sim Bom Metal Ration and food Veteranos Legal Vamos deixar aqui no canto Que eu vou querer Que eu vou querer combustível Aí Beleza Vamos Vamos avançar aqui Ok Vai pra cá E Vem pra cá Na verdade Vamos invadir um pouco mais longe Vamos invadir aqui Não Se eu fizer isso Eu posso ter problema É Vamos invadir aqui Chegaram Nossa Tirando esse cara aqui Todo Todo mundo Entra Nos transportes E Descarrega aqui Ótimo Convoi Raider Vou criar Bom Aqui Vamos colocar Isso aumenta o nosso National Unity Aqui Beleza E a gente faz um pouco de grana Ganhamos uma batalha aqui Ok Ok Beleza Bom Mais uma tropa pronta Aqui Oh Coisa linda Só uma motorizadazinha Vamos botar ela aqui do lado Porque ela ainda tem que se recuperar É Cadê Vamos ver os nossos transportes Estão todos Tudo andando É Aqui ó Tudo andando Bom Vamos ver Fighter Bomber No Order Vem aqui Target Region Não tem range Então A gente não pegou nenhum aeroporto aqui ainda? Não Então vem pra cá Base aqui em cima Um naval bomber Vamos dar um naval strike Durante a noite Ok Na verdade não é naval strike Convoi Raider Durante a noite Beleza Ótimo Perdemos uma província Bom A gente já imaginava que fosse perder essa província mesmo Esse flanco aqui Eu vou só acelerar um pouco aqui E vou parar Porque tá muito ruim aqui Então a gente pega as nossas melhores tropas aqui E começa A apertar eles Tá vendo? Esse cara aqui Fica aqui Bom Cadê a nossa tropa Ok Ganhamos a batalha? Aonde? Hum Ok Ganhamos a batalha aqui? Ok Qual? Ó Petróleo Nós queremos petróleo Olha lá Petróleo é importantíssimo Ah Eletricidade não Aí vai tirar um pouco do nosso adicente Scrap metal Hum Food Supplies Não E aí a gente coloca esse scrap metal aqui Ele vai dar dois adicentes pra nós Como é que a gente tá de scrap metal? Como é que a gente tá de scrap metal? Menos dois e de grana Menos cinco Bom, vamos botar aqui Yes A gente vai ganhar um pouquinho mais A gente pode usar collaboration government Vamos ver Aí sim Menos 95% Não Manual control Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o lance de reinforcement aqui Rapidamente Aí ele vai matar aqui embaixo Assim que ele matar o dissente A gente Tá difícil esse cara aqui, hein? Bom, descer o tropas aqui Desceu Fica 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 E fica Vou vir aqui Fazer assim Ok Estamos sobre ataque Ótimo Ganhamos mais um aqui Os caras estão batendo na gente aqui A gente tá fechando o pocket nos caras Tá vendo? Aí estão me invadindo aqui Três caras Novo aqui Mas não Dá muito Bom aqui Bom 1, 2, 3, 4, 5 Dá? Dá Ótimo 5 5 5 corpos Vamos descer com elas Vamos vir aqui embaixo agora Não tem range Pra invadir aqui Aqui tem Ok A gente tem Vamos pegar esse 13 aqui E vamos vir pra cá Vamos pegar aqui Convoy Raiding Ótimo Bom pessoal Acho Ah aqui ó O avião nosso De transporte Joga supply aqui Joga supply aqui Porque ele tá precisando Nossa Um escort pro saco É tá Ganhou uma batalha Ganhou uma batalha aqui É Aqui os caras vão avançar Frenético pra cá Aqui também Em princípio A gente tá Com duas batalhas Aqui Opa Esse cara tá parado É isso mesmo? Ok Mais dois transportes Aqui ó A gente tá sem supply Os caras estão batendo E os caras estão batendo Na gente aqui O nosso Cadê o nosso Naviozinho de invasão Cadê o nosso auxiliar Vessel Ah já tá próximo Já da invasão Já Assim que ele jogar Tropa aqui Eu vou jogar mais Tropa ali em cima É ó Olha Tá rolando treta Aqui onde a gente tá Ah não Tá rolando aqui É Tá rolando aqui Vamos ver aqui Ó Chegamos no mês de agosto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi Mais um porto nosso Aqui 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 E aqui Não Então tem que ser aqui Beleza Bom é isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.